Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam sim muito bem. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Mindset. Será que você sabe qual é o tipo do seu Mindset? Se você está aqui nesse canal pela primeira vez por causa do assunto, seja super bem-vindo, eu te convido a ficar. Se inscreva aqui no canal porque nós temos muitos mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, educação emocional e espiritualidade. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Cada dia mais se escuta muito falar sobre Mindset, mas afinal de contas o que é, o que significa essa palavra? Mindset a gente pode falar que é a nossa configuração mental. É a forma como cada pessoa enxerga a realidade, como que ela lida com as questões, com os problemas, com as alegrias. Cada um tem sua configuração mental, a sua forma, o seu jeito de encarar a vida, de encarar as situações. Mindset, dentro do conceito de Mindset que foi criado pela doutora Carol, Carol Dweck, depois eu já vou mostrar para vocês o livro dela. Ela traz dois tipos de Mindset principais, o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. Eu acredito que é um espectro, eu não acredito que existam dois tipos e somente isso. Eu acho que a gente pode flutuar entre um e outro. Algumas pessoas podem estar na metade do caminho um pouco mais para o fixo, outras um pouco na metade do caminho, mas mais para o de crescimento. E eu também acredito que diferentes áreas da vida nós conseguimos enxergar de formas diferentes. Eu não acredito que a nossa mente seja única e exclusivamente fixa e única e exclusivamente de crescimento. Mas eu vou te explicar um pouquinho melhor a importância de trabalhar o seu Mindset para que cada vez mais cresça, expanda e você enxergue a vida como novas possibilidades do que estar sempre preso no Mindset fixo. Pessoas de Mindset fixo são aquelas pessoas que têm muitas crenças limitantes, muitas frases prontas, verdades absolutas e levam tudo aquilo a ferro e fogo. São pessoas que acreditam que os talentos vêm de forma inata, são pessoas que acreditam que nós não mudamos a nossa personalidade, nós não conseguimos criar novos comportamentos, que nós não conseguimos mudar comportamentos, que é muito difícil mudar um comportamento, que é muito difícil inserir um hábito na nossa rotina, que os nossos traços de padrões de personalidade não podem ser mudados, nascer assim, você sempre assim, fulano é assim, ele nunca vai mudar. São pessoas que acreditam que a inteligência é algo que vem da genética, é algo que é inato, que se eu sou ruim em matemática, eu vou ser ruim em matemática a vida inteira. Se eu sou ruim em biologia, eu vou ser ruim em biologia a vida inteira. Essas pessoas não acreditam que nós podemos estudar, nos aprimorar e desenvolver competências. E o segundo tipo de mindset, de acordo com o Carol Dweck, é o mindset de crescimento. Essas pessoas, elas já são mais otimistas com relação à vida, aos acontecimentos, ao futuro, elas já esperam pelo melhor. Quando acontece um resultado difícil, ruim, negativo, uma espécie de fracasso, um resultado diferente daquele alcançado, elas utilizam isso para aprendizado e ir em frente. Os de mindset fixo já desistem, já percebem que não é por aí, que não vai conseguir, que é muito difícil, porque o resultado foi negativo. Quem tem o mindset de crescimento, acredita que sim, que as potencialidades podem ser desenvolvidas, que os recursos internos já existem e podem ser desenvolvidos, e os que não existem também podem ser aprimorados. No livro, este livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso, essa é a indicação para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, é um best-seller muito famoso. Aqui fala, traz exemplos, por exemplo, de alunos, né? A forma como o aluno, quando tira uma nota alta, uma nota baixa, a competitividade, como que os pais de mindset fixo e de crescimento, como os professores de mindset fixo e de crescimento vão olhar para essa criança, para esse adolescente, como que vão estimular essa criança, como que vão fazer a leitura do que é uma nota ruim, uma nota boa, a falta de esforço ou não, a determinação ou não, e o quanto que essas crenças e essa forma de ver a vida e de serem cobrados por pais e professores vai influenciar toda a vida da criança. Porque a nossa configuração mental, ela é muito baseada no que nós introjetamos. Então, se os nossos pais, nossos criadores, cuidadores, têm uma visão de vida, essa vai ser a visão de vida de nós, crianças e adolescentes, até um ponto onde isso pode mudar. Mas, a princípio, pelo menos durante a infância e parte da adolescência, é isso que nós vamos ser. Fala muito sobre a inteligência, então, quantas crianças são cobradas porque são boas em uma matéria, não são boas em outras, como se não pudessem ser aprimorados. Fala muito também sobre a parte do esporte, competições de alto rendimento, de baixo rendimento, o quanto uma situação negativa faz com que atletas de mindset fixo comecem com um ponto perdido, ou uma partida perdida, ou um campeonato perdido, entrar numa sucessão de erros e de fracassos e que realmente abala tanto o psicológico que não consegue mais se recuperar. E o quanto que outros atletas que tiveram os mesmos resultados negativos conseguem se reinventar, conseguem pegar daquilo e transformar num objetivo muito maior de superar. Então, o livro é inteiro trazendo casos reais. E alguns casos reais são de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que estão na mídia ou que já estiveram no passado, de realmente atletas e outras pessoas mais famosas que nós realmente já conhecemos algum pouco da história. Não esqueçam, gente, aquilo que a gente fala tanto, a nossa mente vai determinar as nossas ações. E por quê? Porque tudo começa com os pensamentos. Os pensamentos, eles nascem, boa parte deles das nossas crenças. Então, se eu tenho crenças limitantes, eu vou ter pensamentos limitados. Se eu tenho crenças que me trazem mais possibilidades de que eu possa alcançar, de que eu posso me desenvolver, que eu posso criar uma competência que eu não tenho, que eu posso sim dar certo na segunda, na terceira ou na quarta tentativa, que o importante é a jornada e não o resultado final, os meus pensamentos vão ser muito mais de possibilidades, de criatividade, de espontaneidade. Então, os meus pensamentos vão gerar os sentimentos, as emoções, aquilo que eu sinto. E, por consequência, essas emoções e sentimentos é que vão fazer ou impedir com que eu haja, com que eu faça. Então, percebem que tudo começa na mente. Então, se você quer atingir resultados melhores na tua vida, se você quer ter sucesso, se você tem limitações, mas você quer trabalhar essas limitações, porque é possível sim, se você não é tão bom em uma coisa e você precisa ser no teu trabalho, na tua vida profissional ou mesmo no ambiente familiar, você pode aprimorar aquilo, você pode melhorar aqueles pontos, você pode mudar, você pode se transformar, você pode desenvolver hábitos, você pode sim alcançar melhores resultados com trabalho, com determinação, com consistência, com persistência. Precisa sim de tudo isso. Ninguém falou que ia ser fácil, mas sim é possível. Então, não fique na sua mente fechada de que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, ninguém muda, eu não mudo. Um fracasso significa que não é pra mim, não nasci pra isso, não tem nada de positivo na vida pra mim. Com o mindset certo, você pode alcançar coisas incríveis sim. E lembrem o que eu sempre falo, nós somos co-criadores da nossa realidade. Se nós acreditamos que não conseguimos fazer nada, que nós não somos inteligentes ou bons o suficiente, é exatamente isso que vai acontecer, não vamos fazer nada. Então, a gente tem que se policiar demais, nos policiemos muito sim, todos os dias, sobre os nossos pensamentos e sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Qual que é o conteúdo mental que mais vem à tona no dia a dia? O que você mais pensa com frequência? Será que são coisas positivas? Possibilidades? Oportunidades? Possibilidades mesmo de alcançar, de ir além? Ou é sempre uma visão pessimista, negativa sobre as coisas? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço que avaliem o vídeo, que é importante pra mais pessoas também poderem assistir e chegar a mais pessoas. Obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até lá!